É emergência, é emergência, toda vez que tá com fogo, na pica vai ser seta É emergência, é emergência, tá com fogo, na pica vai ser seta Toda vez que tá com fogo, na pica vai ser seta Tá pegando fogo, tá? Tá pegando fogo, tá? Tá pegando fogo? Tá de brincadeira? Bota a bucetinha aqui na reta da manguinha Pode comer até esse manhã Ela me chama de safado, ela me chama de gostoso Ela me chama de safado, ela me chama de gostoso Gostoso sou eu de quadro, na sua cama pedindo poda, pedindo sopa, pedindo poda Bota, 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 a gente vai embora Bota, 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 a gente vai lá Bota, 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 só mais Sabor da Serra Sabor da Serra Ai, seu peru Senta, 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 senta Marquinhos Hollywood, sua voz, sua voz, sua voz Brasadinho Não para de botar, 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 não para de botar. Quanto será que eu vou botar agora? Meu sonho é distante, mas o que se não é certeiro. Passei alguns anos sem ganhar, mas estou vendo a minha vitória chegar. E os contra comentando que eu vejo que ligeiro. Esse moleque aí teve que foi muita sorte, nunca trabalhado sem defeito. Na boca do outro, na vida do outro, eu ímolindo o choro para não magoar. Então me dá aqui pra me fazer feliz, já não gostava a gente se encontrar. Com tanto lugar nesse mundo, ela pediu ele em casamento, restaurante e atalte o clube. De coração escrito amor de milhões e o beijo veio daquele jeito. Sexo, 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 sexo. É o bruxo. É o bruxo. Puxa ela e mostra como é que... Paga a posição, baby. Vamos, 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 vai. 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 Vamo, vai. Vamo, vai. Vamo, vai. Eu estou te vendo, meu irmão, estou te vendo hoje na série Z Toma de patrão 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Só ali, só ali Não com essa porra, mano Tá me estirando, agora Cucubi, cucubi, cucubi Cucubi, cucubi Vou mandar com ela, vou mandar, ó Tome a minha casa Pra que hoje eu tô gostosinho no azeite Vou te deixar molhadinha com a língua De fichu com sede Só não espando a figura A língua que não é pra ela, pra gente Aprozinha vem jogando o cabelo Enquanto eu tô te passando o meu peito